Um jovem anapolino representou o Brasil no Pan-Americano de Atletismo em Puerto Rico e mandou bem demais num revezamento 4 por 100. Vamos acompanhar. Gabriel Douglas tem 19 anos e conquistou uma marca importante para a carreira no atletismo. Ficou em terceiro lugar no Pan-Americano Sub-20, que aconteceu de 4 a 6 de agosto em Mayanguês, Puerto Rico. Eu competi bem, fiquei muito feliz por ter ido, porque foi difícil, trabalhei muito, fui muitos anos atrás dessa seleção e deu certo, foi uma realização do sonho. Nessa foto está a equipe brasileira, Elias do Pará, Carlos de São Paulo, Gabriel de Goiás e Vinícius de Brasília. O quarteto cravou 3 minutos e 9 segundos no revezamento 4 por 400. Quem pensa que a competição é fácil, se engana, viu? A seleção brasileira Sub-20 enfrentou equipes fortes como o da Jamaica, Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Esse terceiro lugar para os brasileiros vem mesmo com gostinho de medalha de ouro. O Kevin é o treinador do Gabriel. Ele sempre soube do potencial do jovem no atletismo. A gente já ia brigar lá por medalha, eu já tinha falado para ele para ficar tranquilo, que ele estava bem, estava treinado. Então, graças a Deus, Deus abençoa a gente com essa medalha. De muitas, esse ano também ele foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20 e depois, posteriormente, foi terceiro colocado também nos Jogos Universitários Brasileiros. Isso foi uma grande conquista para a gente. O Gabriel começou a correr aos 10 anos de idade, num projeto social de iniciação esportiva e tomou gosto pelo esporte. Hoje, cursa Educação Física e já pensa no futuro. Vou treinar muito, trabalhar muito para buscar a Olimpíada. Eu sei que não é impossível. Se eu treinar, me dedicar sempre, eu vou conseguir, né? Olimpíada.